Comentei aquela gafe, aquele ato falho, todo mundo comete. Mas o que vamos ver no vídeo de hoje é uma inacreditável seleção de absurdos e pequenas burrices que já rolaram na televisão pra gente, claro, cascar o bico. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista mais que esperto, já sabe, né? Tasca o like aqui embaixo. E se você chegou agora neste canal, seja muito bem-vindo. Chega junto, se torna noventista, inscrevemos-se no canal, que rola vídeos como esse, de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Alguns momentos da TV brasileira são tão absurdos que fica até difícil da gente compreender, né? Valendo 10 pontos e 10, Brasil. Ave Maria. Ave Maria cheia de graças. E tem coisa que tá tão na cara, tá tão explícita, que a gente não consegue compreender como a pessoa errou, né? Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. Ninguém acertou! Que pime! E assim, algumas presepadas são tão absurdas que vão ficar marcadas na história. Carol, que órgãos humanos ficam alojados em cavidades ósseas chamadas órbitas? Responde ou passa. É, às vezes também a língua portuguesa prega umas peças assim na gente, né? Letra L, de elefante. O que é? L, de elefante. Ô, desculpa. E um dos meus programas favoritos na TV é o programa do Ratinho, especialmente o quadro do Bixigão, um dos maiores patrimônios desse Brasil. Quem proclamou a república do Brasil? Ei, não é fácil, hein? Lampião. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pô, algumas perguntas sobre o nosso Brasilzão são meio difíceis mesmo, vai. Quais as cores da bandeira do Brasil? Verde, laranja, verde, amarelo, azul. É, essas questões de história e geografia podem confundir às vezes. Qual a capital de Portugal? Espanha. Qual a capital do Espírito Santo? Santa Catarina. Não? Nossa senhora. Erro feio, erro feio, erro rude. Eu tenho lá minhas dúvidas também se a anatomia é uma especialidade do povo brasileiro. No corpo humano, onde ficam os glúteos? Do nariz. No pé. No pé. Não, não é no pé. No pé. Não é. Na mão. No ouvido. Não. No ouvido. No ouvido. No ombito. No fogo. Qual o principal órgão do olfato? Isso. No ouvido. Hã? No ouvido. No ouvido, acertou. Opa. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar, que tá tudo errado. Mas se a galera não foi bem em anatomia, eu acho que em química vai dar tudo certo. Qual a fórmula da água? Ei! Forma líquida. Forma líquida. Líquida, líquida. Casosa. 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 Isso. Para, bichinho. Vai, vai. Eu acho que o negócio mesmo é exatas, em exatas, com certeza vai rolar. Vira, vira. Quanto é 450 dividido por 1? 18. Perfeite. 18. 50. Não. Acertou. 400. 60. Não. Ah! Quanto é o dobro de 20? 10. Acertou. Acertou. 18. O dobro de 20. Acertou. Se eu tenho 12 anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade. Quantos anos ela tem? 18. Bastante. 16. 16. Hã? 16. Não. Acertou. Quantos quilos tem uma tonelada? 18. 19. Acertou. 22. 1 quilo. O que disso? Não, nada a ver, irmão. Vem cá, quem é a imanja dos numerais ordinais? Em uma competição, que posição ocupa um participante que chegou em 50º lugar? 25. 25. 25. 25. Não. 15. Mais. Não sei. Voltando a falar do Brasil, é complicado, mas às vezes a gente desconhece nossos próprios heróis. Que cantor e champoneiro ficou conhecido como o rei do maial? Elvis. Oi? Nós somos todos. Elvis. 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 Quem é o cantor? Quem é o cantor? Eu disse pronto. E quando você acha que o brasileiro já foi longe demais, ele dá sempre um jeitinho de mais além. Qual é o feminino de Conde? 17. 18. A mulher... Putar-se. Não, pode ser. A mulher do Conde? Travessia. Conta e enxaga. Travessia. 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 A mulher do Conde? Conta e mata. Putesse. Não sei. Conta e mata. O contrário de privado. Isso. Privada. Aberto. Vixe. Escarga. Isso. Por quê? Escarga. Escarga. Acertou. Chega. Alcateia. Alcateia. É o coletivo de que animal? Por quê? Colombo. Hã? Colombo. Lombo. 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 O bom desse quadro é que a galera pode falar o que der na telha sem se preocupar com isso. Por isso é o quadro mais maravilhoso da TV brasileira. Que material se extrai de uma seringueira? Sangue. Seringa. 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 Qual a marcha que utilizamos para fazer o carro andar para trás? Freio. Andar para trás. É melhor que a gente vê assim, tipo, uns 140 por hora, tá ligado? Tomando o R de rapidão. Bom, mas de futebol o brasileiro entende. Aí, isso agora sim. Futebol. Agora vai. Quantos títulos mundiais o Brasil já ganhou? 18. 18. 18. Qual o santo paduleiro do time do Corinthians, aquela desgraça? Não. Quanto, Liga? Mas justiça seja feita. Não é sempre que o povo dá umas respostas absurdas, comete umas gafas e assim não. De vez em quando eles acertam também. Acerta. É meio que sem querer assim, mas acerta. Qual a capital do estado do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Muito bem. Que satisfação, Aspera. E você, gostou do vídeo de hoje? Se você curtiu, deixa seu gostei aqui embaixo. E comenta se você quer ver mais vídeos como esse, mais momentos memoráveis do Bixigão, outros momentos da TV. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu, compartilha com os amigos, com a família também. Assim você mostra esse vídeo para eles cascar o bico e ajuda o canal 90. Eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos com pequenos burrices que rolaram na televisão para você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!